E aí galera, o quinto episódio de Superman Lois veio com tudo, muita pancadaria, foi muito legal. Eu sou o Júlio Cobes e se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. A gente está sempre falando sobre séries, filmes e tudo o que está acontecendo na cultura pop. Esse foi com certeza o melhor episódio da segunda temporada. A gente teve de tudo um pouco, todas as partes foram se conectando e deixou uma boa impressão sobre o que vai acontecer também na sequência. Se você ainda não assistiu o episódio, agora vai ter um pouquinho de spoiler, então caso você não tenha assistido, dê um pause aí. Mas para quem já assistiu, vamos bater um papo. Um dos pontos altos desse episódio foi a pancadaria entre o Jordan e o Jonathan. E agora a gente já sabe que ele está desenvolvendo os poderes mesmo, muito em função da Kriptonita que ele está tomando. E isso deixa o personagem muito legal, então ele já está, e o irmão agora já sabe também das coisas que vão acontecer. E isso muda radicalmente os níveis da história para eles ali. E é muito legal assim que eles têm uma fraternidade muito interessante, eles não chegam a fazer uma rivalidade. De vez em quando um fica meio brabo, que nem o Jonathan ficou. Mas as coisas vão se encaminhando super bem, então ali foi um dos pontos altos desse episódio, eu curti bastante. A gente teve pelo outro lado os 15 anos da Sarah também, daí toda a parte dramática do pai dela traindo a mãe dela e tudo mais. E essa foi, digamos assim, a parte um pouquinho mais chatinha do episódio, a parte mais devagar que aconteceu. Mas o ponto alto mesmo é que a gente viu que a rival da Lois vai ser aquela que está sendo o rival do Bizarro. Então isso foi muito legal. E teve muita pancadaria também do Bizarro com o Superman. E agora eles conseguiram conversar e a gente viu assim que ela vai ser uma inimiga do Bizarro e inimiga do Superman. Agora as coisas estão começando a se encaixar e parece que eles enfrentam agora um inimigo em comum. E aí o mundo do Bizarro, que é o mundo invertido, que permitiu umas cenas muito boas, tipo saindo fogo da boca do Bizarro, saindo gelo dos olhos do Bizarro. Isso foi muito legal. Que foi também um dos pontos altos desse quinto episódio. Não tem como não ficar empolgado como o jeito dessa história foi contada. Foi muito dinâmica, muito rápida. E agora a gente já vê que não é nem ela que está por trás do Bizarro. Realmente ela é uma inimiga. Mostrou a história dela no início desse episódio que ficou bem marcado, porque é uma tradição familiar, aquilo que elas já estão fazendo, aquela crença delas. E na verdade aquilo ali a gente vê que não é uma crença mesmo de verdade. Ela tem poderes de fazer com que os dois mundos possam convergir. E é muito interessante também que num outro mundo ela já conseguiu ascender ao poder. E nesse mundo aqui ela está tentando. E aí o que vai ser um inimigo para o Superman, pelo menos até o meio da temporada, para ele tentar resolver esses problemas. E agora muito provavelmente com a ajuda do Bizarro. E aí ele passa a não ser mais inimigo e se torna um aliado poderosíssimo. E isso vai ser bem interessante. E o Bizarro deixa bem claro que esse mundo está em perigo justamente por causa dessa inversão, por causa desses poderes que vão acontecer com ela. E o Bizarro deixa bem claro que o mundo está em risco e que o Superman vai ter que lidar com a Ali de alguma forma que ele possa derrotar ela. Então agora nesse quinto episódio toda a história se fechou e a gente teve um episódio empolgante que foi o melhor até aqui. E a gente já sabe mais ou menos quais são os rumos da história mais adiante. Para você que já assistiu, o que você achou? Achou muito legal que nem eu? Ou não gostou? Um abraço e até o próximo vídeo.